ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sobrinho do narcotraficante João Branco é morto na zona norte da capital. Já na zona sul, o artefato explosivo é encontrado em frente a uma delegacia. Mistura de bebidas pode causar sérios riscos à saúde e a principal preocupação é com os jovens. Quase 50 mil pessoas deixaram a capital para aproveitar o feriado de carnaval. Em Parintins, blocos Chitara na Chapada e Rubro Negro são os campeões do Carnailha. E aqui em Manaus a gente mostra toda a animação da Banda do Galo. O Jornal em Tempo dessa terça-feira gorda de carnaval já começou. Boa tarde, a polícia investiga dois casos de execução. Na zona leste, um homem ainda não identificado foi morto com mais de 20 tiros. Já na zona norte, a vítima seria sobrinho de um dos narcotraficantes que comandam o crime organizado na capital. No primeiro caso, no Distrito 2, a vítima foi um homem que foi morto com 27 tiros na cabeça. O corpo estava amordaçado e as mãos e pés amarrados. De acordo com a polícia, o crime foi por volta de meia-noite e meia e foi informado por moradores da área que ouviram os disparos. Um veículo modelo Siena foi visto deixando o local. Já no Cidade de Deus, na zona norte, a vítima foi Francisco Adelândio Marques Carioca, o Nenê, de 34 anos. Ele foi morto na tarde desta segunda-feira. De acordo com a polícia, Nenê estava aqui neste salão de beleza cortando o cabelo quando dois homens em uma moto chegaram aqui na frente, invadiram o local e efetuaram quatro disparos contra a vítima, que morreu na hora. Nenê é sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que está preso em um presídio federal em Catanduvas, no Paraná. De acordo com a polícia, o crime foi por volta das quatro da tarde e ainda não tem nenhuma pista sobre os assassinos que devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Cerca 16 quilos de droga foram apreendidos nesta terça-feira no porto de Tabatinga. O entorpecente estava armazenado em garrafas PETs escondidas embaixo do motor de uma embarcação com destino a Manaus. O material foi apresentado na Delegacia do Município e ninguém foi preso. Nesse período de Carnaval, é comum aumentar o consumo de bebidas alcoólicas e os cardiologistas alertam. O álcool está diretamente ligado ao desenvolvimento de doenças do coração. E olha, os jovens têm começado bem cedo. Saborosas, criativas, quentes ou geladinhas. Essas são apenas algumas das qualidades atribuídas às bebidas. Uma caipirinha com bastante gelo, limão, vai bem, bem geladinha. Eu gosto mais de vodka com energético, gelado assim. E nesse período de Carnaval, é o produto que mais vende. E quanto mais mistura, melhor. São muitas as opções de drinks, tem para todos os gostos. Aí depende muito do cliente. O cliente vem aqui, quer um drink normal, às vezes a gente bota uma dose no drink. Aí tem cliente, às vezes, que quer extrapolar um pouco, aí já pede um pouco mais, uma, duas doses. Alguns especialistas afirmam que pelo menos cinco doses de bebida alcoólica são suficientes para alterar o comportamento. E o perigo é justamente isso aqui. Os famosos drinks, uma mistura de álcool com frutas e outros ingredientes. A caipirosca, por exemplo, leva vodka, limão, açúcar e gelo. A gin tônica clássica leva gin, limão, água tônica e gelo. Além das tradicionais, este bar na Zona Centro-Sul criou uma receita da casa, o Mar Vermelho, que leva chá de cranberry, maçã e canela, açúcar, limão, vodka e aperol. Este supermercado, por exemplo, tem uma adega com várias opções, desde cervejas especiais a vódicas e whiskeys. Água e energéticos também lideram as vendas nesse período. E é um momento também que você tem muita promoção, porque todo mundo já espera isso. Não só a empresa distribuidora, no nosso caso, como principalmente toda a produtora, toda a indústria, se programa durante o ano todo para ter esse período de carnaval. E é esse consumo de álcool que preocupa os médicos. Independente da pessoa não ter histórico familiar de doença do coração, sempre existe o risco de infarto e outros problemas cardíacos. Atualmente, dados do Ministério da Saúde comprovam isso. Em períodos de feriados prolongados, especialmente no carnaval, essa incidência aumenta muito, principalmente por conta da interação do álcool com a bebida energética. Só que apesar dos riscos à saúde, os brasileiros começam a beber cada vez mais cedo. Para se ter uma ideia, adolescentes de 15 anos bebem quase 9 litros de álcool por ano. Consumo que supera a média mundial, de acordo com a OMS. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo mostraram o consumo de bebida alcoólica por idade. 43% são adolescentes de 17 anos, 55% jovens com até 21 anos e 61% pessoas de até 25 anos de idade. A bebida energética, por natureza, já tem dois componentes, que é a cafeína e a taurina, que já podem desencadear arritmias. E quando associada ao álcool, além de juntar o efeito dessas duas bebidas, o indivíduo que está fazendo uso de bebida energética consegue, ele tolera, ingerir um volume de álcool muito maior do que o habitual. Fala em álcool, né? Ainda é carnaval. Nós vamos agora ao vivo ao Sambódromo da Capital, onde está a repórter Priscila Gama, que acompanha o Galo de Manaus. É isso, Priscila? Boa tarde. Qual a programação por aí? Estou vendo aí essa plaquinha. Olá, Marcelo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Tempo nessa terça-feira gorda de carnaval. Olha, hoje a animação aqui no Sambódromo é por conta da Banda do Galo, uma banda tradicional, ao som de muito frego, muita machia, com uma programação extensa que deve embalar hoje à noite. E quem vai falar pra gente é o diretor artístico da Banda do Galo, o senhor Thomas Stahls. Boa tarde pro senhor. Uma programação imensa. Muita alegria, folia. Monambu, meu bem, meu frego. Vai ser o maior evento de todos os tempos. Hoje acontece aqui um evento que vai ficar na história em Manaus. Quantos artistas? Vamos ter 40 atrações, 4 palcos, 1 atenda eletrônica e 3 trios elétricos. Então tem hora pra acabar? Acaba às 23 horas. Não tem a calma. O circuito, ele é misto, o trio, ele acontece dentro e fora do Sambódromo. Doutor, mas explica pra quem tá do outro lado. O motivo de trocar de endereço era na Avenida das Torres, agora é aqui no Sambódromo. Tem um motivo em especial. Um motivo muito justo. Precisamos dar segurança para todos. Aqui, nós conseguimos controlar. Lá não conseguíamos. Era muito difícil. E acontecia muita coisa fora do circuito. Aqui a gente tá na delegacia, meio que tá na frente. Tá fechado ali, fechado lá. Então a segurança é fundamental. Muito obrigada, seu Thomas, pela participação. Deu pra unir folia e segurança. Uma multidão já se concentra aqui no Sambódromo. Muita gente fantasiada, se divertindo, brincando mesmo nesse Carnaval. A cada uma hora, passa um trio elétrico aqui na Avenida, com muita música, muito samba. E os foliões vão acompanhando. Agora, Marcela, eu não tô fantasiada, mas me deram essa plaquinha aqui que eu vou ler só a primeira frase. Porque você é meu pedaço de mau caminho, Marcela. Eu vou pedir pro marido não assistir o jornal de hoje, porque aí eu me comprometo, né? Daqui a pouco eu volto então pra falar mais um pouquinho da banda do Galo. Marcela, é como você. Priscila Gama, né? Aí arrasando no galo ali no Sambódromo. Em instantes, quase 50 mil pessoas deixaram a capital pra aproveitar o Carnaval. E ainda, artefato explosivo é encontrado no estacionamento de uma delegacia na Zona Sul de Manaus. Já, já.